Ô, capeta, sai daí. Porra, a mais destrutiva dos animes... As batalhas mais destrutivas dos animes... Por que tem um... Giotaro e Tegin, João? Cê acha, João, que Tegin, Usui e Giotaro foi tão destrutivo assim pro mundo? É que destruiu a cidade, ele ainda tá falando. Ah, mas porra. Mais destruída dos animes. Por exemplo, a batalha... Já deu uma discrepância muito grande, entendeu? Deu a outra seguida, ó. Eren Reiner. All Might All For Runs. Opa. Iskerno Starusa. Toshiro vs Gerard. Que batalha é essa? Bleach? Que batalha? Quem é Toshiro? O que, cara? O que é Toshiro em Bleach? Que é spoiler. Então, mano. Não sei quem é Toshiro. É mangá, cara. No Toshiro então não existe ainda? É o Hitsugaya, porra. Porra, tio. Ele vai enfrentar o dia... Hitsugaya Toshiro. Do Liverpool, cara. Ichigo vs Aizen. Aí, ó. Que o Meliodas fez aí, ó. Com a cidade, ó. Só não balançar de espada. E aí os caras colocam ele lá atrás, pô. Netero e Meruen. Naruto e Pain. Mas aí não foi a batalha que destruiu tudo, né? Foi o próprio Pain. Caralho. Canal V9. Versus a galera. Naruto e Sasuke. Também não destruiu porra nenhuma, né? Porque esse cara lutando numa cachoeira, né? E não quebrou nada. Mob e Toshiro. Isso aí deu uma... Uma bagunçada mesmo. Saitama vs Boros. Destruiu a lua no sapo, não foi não? Foi. Foi pra lua, voltou. Porra, mas essa do Barba Branca nem destruiu. Não, não. Destruiu a marinha, mas porra, destruiu ali outro cara que a lua e a porra da cidade. É foda a comparação. Porra, o Mob também destruiu coisa pra caralho. E, tipo, Yukio no Ecomundo, né? Acho que também não... Foda-se. Nofikaido. Que liga, pai, comando. Destruiu o quê? Nem a ilha dele que ele está lá destruiu direito. Então, nem a coisa quando caiu, estourou também a Onigashima. Onigashima e Onigashima. Demon King e M1, né? O rei demônio contra todo mundo. Mob e Mogami. O que que é um Mogami mesmo, gente? É um loirinho? Que destrói a escola toda lá? A primeira vez que ele estressa o Mob? Ah, não, da mente. Esse aqui é um loirinho. Pô, é muito ruim, velho, esse cara, mano, fazendo esse negócio. Laruto versus Toneri. Cortou metade da lua, mas o outro lá, o One Punch, ele estourou a lua, não pula. Aí, foda. Isso aí não é o The Lash, né? É, o filme. Toriko versus Neo. Goku versus Frieza. Porra. É, destruiu o Namakuzei, pô, é um planeta. E é um planeta grande, não pula. Akira fudô versus Ryoa, destruiu o mundo, né? O mundo acabou. É, o mundo e a lua. O mundo acabou. O Goku versus Kid Buu, destruiu o planeta Terra, que é maior do que Namakuzei, então justo, né? Saitame Garou. One League versus Demon King. De... The Indie Life of The Immortal King. Quem assistiu isso aí? O mundo Demônio. Que eu vejo o nome Demon King, pra mim, qualquer anime da temporada aí. Anime chinês. Godita versus Broly. E... Arrasco. Destruiu outra dimensão inteira. É, isso é verdade. Eles deram um mundo em outra dimensão. Vamos, Galáctico. Zenu versus... Zenu versus... Infinito... Destruiu... A timeline toda. Olha aí. E Guri Magan. Anti-Espiral versus... O Guri Magan. Foda-se. Mas e aí? Mas... Mentira, né? Porque se o Zenu destruiu uma linha temporal inteira, ele destruiu o universo inteiro. É. O Guri Magan só destruiu na porra nenhuma. Essa luta no céu não destruiu nada. É, nesse cara pegando o planeta e jogando no outro. É, até aí... Galáxias. Eu faço isso. Galáxias. Galáxias. Ele jogava galáxias. Mas o... Mas uma timeline vai muito além disso. Não, o Zenu Sam, ele destruiu, tecnicamente, 12 timelines. Não foi 11? É. Ele destruiu... Ele destruiu só foi mais do que o Anti-Espiral e o STTGL. Então, porque ele destruiu todas as linhas do Torneio do Poder. E depois ele trouxe de volta porque o Goku é imbecil. Né? O cara... O cara além de não saber não ter assistido, ele é bom. Não faz nem sentido. Ele apagou 11 universos, mano. É, mano. Você não apagou... Ah, não. Mas é porque é outro, né? Ou não. O universo do Goku Black não é onde estava o Trunks do Futuro? Quem? O Trunks do Futuro? É. Então um Trunks do Futuro morreu, pra sempre. Mas ele não apagou do Goku Black. Ele apagou daquelas cachorras lá dos caras que perderam o torneio. Não, ele apagou, pô. Ele apagou. Ele apagou? Ou do... O Black? Amanhã tem mais. Então o Trunks morreu? Não, do Futuro. Mas ele vai ter um Futuro de qualquer jeito. Não tem nem como ele morrer. Olha, Felipe, gostosão, mano. Dois reais. Então quando o Trunks do presente chegar na idade do Trunks do Futuro, ele vai voltar pra lá... Não faz sentido, Dragon Ball, cara. Porque se tem o Trunks do Futuro... Mas ele tem outra linha, é outra linha. Não, não faz sentido nenhum, mano. É outra linha, pô. É outra linha, pô. Na linha desse Trunks do Futuro, não existe Goku nem Gohan. Morreu tudo já há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Tem. Mas aí tipo, você eliminou essa linha, então o Trunks morreu também. O Trunks e a mina dele aí, a Maya aí. A... A Milf. Ele não apagou a linha onde o Trunks tava. Pô, o Trunks então foi pra qual linha, pô. Ele invadiu outra linha e matou... Ah, é, né? Tinha essa... Essa dica aí, né? Se ele vai pra outra linha, ele tinha que matar o Trunks que tava lá e assumir o lugar. Ele tá dando o cu agora na Indianópolis. Esse... Esse Trunks do Futuro é muito zoado, cara. Eu acho da hora. Ah, não. Não fui eu. O Trunks é muito melhor que esse aí. Da espadinha hype.